oi pessoal tudo bem olha só o que eu fiz hoje esse bolo de doce de leite com ameixa é um clássico né receita de vó a massa fica super fofinha ele fica super recheado o sabor dele fica bem equilibrado não fica muito doce é um bolo muito gostoso vamos lá começar nossa receita na batedeira coloca quatro ovos uma xícara de açúcar a xícara medida que estou usando é de 240 ml agora bate até formar um creme fofo esbrançado já formou um creme fofo e claro vou parar de bater vou mostrar pra você o ponto olha eu bati mais ou menos uns sete minutos agora vou tirar da batedeira vou acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo vou peneirar colocar a farinha aos poucos intercalando com meia xícara de leite em temperatura ambiente vai colocando o leite também aos poucos e vai mexendo delicadamente de baixo para cima até agregar toda farinha e todo leite na massa é uma massa de pandeloz a massa fica super fofinha fica uma delícia para rechear bolo enquanto isso pessoal não esqueça de deixar seu like se você não for inscrito se inscreva no canal qualquer dúvida que você tiver só deixar nos comentários que eu respondo pra vocês e compartilhe também o vídeo com seus amigos com seus familiares assim você me dá uma força ajuda o canal a crescer tá bem vai peneirando a farinha aos poucos colocando leite e mexendo bem devagar olha de baixo para cima bem delicadamente já coloquei toda farinha todo leite agora vou acrescentar uma colher de sopa rasa de fermento em pó é 2 gramas de fermento mistura bem a forma tá untada enfarinhada 24 centímetros de diâmetro 5 centímetros de altura o forno é pré-aquecido 180 graus mais ou menos de 30 a 40 minutos é no meu forno demorou 35 minutos para o bolo ficar pronto você faz o teste do palitinho coloca o palitinho no bolo o palitinho saiu seco o bolo está pronto agora vou colocar no forno uma panela coloca 200 gramas de ameixa seca sem caroço eu piquei ela olha pedacinhos pequenos deixei separada seis ameixas para confeitar o bolo acrescenta 400 ml de água duas colheres de sopa de açúcar agora mistura bem vou levar para o fogo vou deixar o fogo baixo no mínimo até começar a ferver ferver começou a ferver mexe mistura um pouquinho não precisa ficar mexendo agora deixa ferver por mais ou menos uns cinco minutos para a ameixa ficar bem molinha a ameixa já está bem macia bem molinha agora eu vou puar vou deixar ela aqui na peneirinha escorrendo e essa caldinha eu vou usar ela para molhar o bolo fica maravilhoso o bolo molhado com essa caldinha de ameixa agora o recheio de doce de leite em uma panela com o fogo desligado coloca 3 colheres de sopa de amido de milho 200 ml de leite agora mistura bem para o amido dissolver bem no leite mistura bem acrescenta duas caixas de creme de leite um pote de doce de leite de 350 gramas pode ser de 400 gramas também se você não achar de 350 pode colocar de 400 gramas coloca todo doce de leite agora vou ligar o fogo vou deixar o fogo baixo o fogo no mínimo mexendo sempre sem parar até começar a ferver assim que ele começar a ferver pode ser que ele empelote não tem problema nenhum é só continuar mexendo sem parar que ele vai desempelotar vai ficar um creme bem lisinho bem cremoso esse recheio de doce de leite ele fica com um sabor super suave ele não fica muito doce o sabor desse bolo fica bem equilibrado fica muito gostoso tá vendo olha já desempelotou agora continua mexendo ele já quando ele começar a fazer aquelas bolhas mais grossas você deixa ele no fogo por mais ou menos uns três minutos tá vendo olha essas bolhas grossas continua mexendo três minutos esse é o ponto dele você passa a espátula fora no caminho olha faz um montinho montinho demora para afundar eu deixei beber por três minutos agora eu vou desligar e vou transferir para uma vasilha transferir olha para uma vasilha vou cobrir com plástico culinário ou um plástico filme e vou deixar amornar vou deixar fora da geladeira em temperatura quente por mais ou menos umas duas horas olha o bolo que lindo acabei de tirar do forno agora eu vou deixar ele esfriar para desenformar e cortar olha o recheio ele está morno eu deixei duas horas em temperatura ambiente conforme ele vai esfriando ele vai ficando mais firme não tem problema nenhum é assim mesmo fica tipo uma consistência de creme belga aí é só fazer assim com a colher olha que ele volta a ficar super cremoso ele é um recheio super cremoso vou pegar as ameixa e agora vou misturar coloca toda a ameixa mistura bem é um recheio que rende bem não fica muito doce o bolo fica uma delícia olha que lindo que ficou o recheio super cremoso e ele fica bem estruturado agora vou deixar ele aqui no cantinho que eu já vou usar o bolo já esfriou já desenformei cortei ele aqui e aqui para deixar ele em três partes eu peguei a assadeira que eu passei o bolo coloquei um plástico peguei a parte de cima do bolo coloquei na forma vou molhar agora com a caldinha de ameixa vou ficar bem molhadinho bem fofinho vou pegar o recheio de doce de leite com ameixa e vou colocar metade do recheio olha como ele fica super cremoso e bem estruturado colocou metade do recheio agora com a ajuda de uma colher espalha vou espalhar o recheio no bolo já espalhei agora vou colocar a parte do meio do bolo vou molhar com caldinha vou colocar o restante do doce de leite com ameixa do recheio e espalhar também com a ajuda de uma colher tentar deixar bem retinho vou pegar a parte de baixo do bolo molhar com calda e colocar em cima do bolo vou pegar a parte de baixo do bolo molhar com calda e colocar em cima do bolo cobre bem para não entrar gelado da geladeira e deixa na geladeira por mais ou menos umas 5 horas ou se você quiser pode fazer de um dia para o outro a cobertura eu usei esse copo americano como medida até em cima um copo de leite um copo de açúcar e uma colher de sopa de emulsificante vou colocar tudo na batedeira todos os ingredientes estão aqui na batedeira vou bater agora em velocidade média por 10 minutos o leite que estou usando está gelado eu quero que esse glacê fique em ponto de merengue então eu usei um leite gelado se você quiser que esse glacê fique em ponto de chantilly aquele ponto mais firme que dá para você colocar bico fazer decoração com bico tudo você pega o copo de leite deixa o copo de leite uns 20 minutos no congelador ele tem que estar o leite super gelado quase congelando e faz desse mesmo jeito que estou fazendo e bade ele vai ficar em ponto de chantilly firme vai ficar mais firme tá bom eu quero que ele fique em ponto de merengue por isso que eu fiz com leite frio leite geladinho qualquer dúvida que você tiver deixa lá nos comentários que eu respondo para você esse é o ponto dele vou parar de bater e vou te mostrar olha que bonito ponto de merengue o bolo já gelado já coloquei no prato que eu vou servir agora vou desenformar olha que lindo que ficou está bem recheado bem fino molhadinho olha que delícia esse bolo é um clássico né bolo de vovó muito gostoso vou pegar agora o glacê vou colocar no bolo com a ajuda de uma espátula de uma colher de uma faca vai cobrindo o bolo com um glacê parte de cima as laterais coloca bastante glacê em cima dos lados para depois a gente poder fazer um enfeite bem bonito né agora é só pegar uma colher ou uma espátula e vai puxando olha vai batendo assim ó em cima do bolo vai fazendo uns picos fica um enfeite bem bonito faz das laterais em cima do bolo é fácil fica bem bonito aquelas ameixas que deixei separada no começo do vídeo eu cortei ela ao meio e agora vou colocar em volta do bolo para enfeitar essa decoração é opcional você pode fazer a decoração que você quiser não tem problema nenhum se quiser cobrir o bolo com chantilly pode se quiser cobrir o bolo com chantilly pode esse glacê fica muito gostoso deixa o bolo bonito também olha que brilho lindo que ficou olha que lindo vou cortar um pedaço agora vou cortar um pedaço agora olha que lindo fica lindo fica bem recheado bem fofinha massa muito gostoso então é isso pessoal por hoje é só eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus até a próxima olha só que delícia e aí e aí